Fala aí galera do Drive 5P2P, tudo em ordem? Tudo na paz? Ah, se você não me conhece, eu sou o Cláris do Drive 5P2P, aqui eu ajudo pessoas a desenvolver as suas habilidades na direção, dando umas dicas para fazer baliza, estacionar, sair com o carro, enfim. O vídeo de hoje eu quero falar a respeito da saída. Olha o quanto de problemas pode ocasionar só na saída. Preste atenção nos detalhes, fique comigo até o final do vídeo. Primeiro, a preocupação de você controlar a embreagem direitinho, fazer o carro tripidar, pode fazer você esquecer de outros detalhes bem importantes. Primeiramente, você está soltando a embreagem, está liberando ela, fez o carro tripidar, e aí você deu aquela conferida no retrovisor, mas você deu aquela conferida no retrovisor lá no início. E nesse tempo que você perdeu de fazer o carro tripidar, pode estar vindo outro carro, e aí pode acontecer o pior de você bater ou você frear com tudo e deixar o carro morrer. Se o carro morrer, está tudo certo, está tudo bem, não tem problema. Agora, bater o carro, aí fica mais difícil. A gente tem que prestar atenção muito... A gente tem que... Nossa! Devemos prestar muita atenção no retrovisor. Essa é a primeira dica que eu quero te passar. Agora, vamos para um outro detalhe. Novamente, aqui nós estamos focados na embreagem, prestando muita atenção nela. Você está com o freio do pé lá no... Você está com o pé em cima do freio. Caramba, mano! Então, você está com a embreagem apertada, sentiu que o carro tripidou, o teu pé está lá em cima do freio. Você está olhando no retrovisor e a hora que você vai sair, o carro... Morre. Caramba, o que aconteceu? Soltei a embreagem errado, mas o carro estava tripidando direitinho. Eu liberei o freio do pé, o carro não andou. O que você esqueceu? Você esqueceu de soltar o freio de mão. Sugiro que você faça o seguinte, quando você for sair. Segura no freio do pé e já solta o freio de mão, para você não embaralhar com os detalhes, tá? Vamos para o próximo. Então, quando você for sair, a primeira coisa que você faz é preste atenção se tem alguém estacionado na sua frente. Ele tem que ter uma distância. Você vai fazer o seguinte, você vai olhar aqui de onde você está para o carro que está estacionado. Se você estiver vendo a roda dele, a roda do carro, você vai fazer o seguinte, você vai dar uma volta para a direita se você estiver estacionado do lado esquerdo e se você estiver estacionado do lado direito, você dá uma volta para o lado esquerdo. Dessa forma, as rodas já vão ficar meio estressadas e aí quando você for sair, você não vai sair naquela afobação, né? O carro começa a andar... Você tem que virar logo porque senão eu vou bater no carro da frente. Faça isso. Vira o volante uma volta, uma volta e meia e depois você repete todo o processo que eu expliquei anteriormente, tá? Vamos para o próximo detalhe. O próximo detalhe é o seguinte, você já fez todo aquele processo que o papai aqui já falou. E aí quando você liberou o freio, o carro, ele começou a sair um pouco mais rápido, né? E aí você se atrapalha. Então o que que tu vai fazer? Aperta um pouco da embreagem, só um tiquinho e vai, ó, suave, com categoria aqui, ó, tal. Tá tudo sob controle, certo? São detalhes que praticamente o iniciante esquece. Então isso daqui é para te alertar, para a hora que tu entrar no carro você lembrar de mim, do barba branca. Eu não sou o cabeça branca, mas eu sou o barba branca. Então tá, o próximo detalhe é você está saindo, né? Está focado aqui, tá? O carro já está trepidando, já vou liberar o freio de mão, tal, tal, tal. Mas você está aqui, ó, só no retrovisor. Pelo amor de Deus, ó, é aqui e para frente. Aqui e para frente. Se você fica focado somente aqui, ó, quando você vai sair pode estar vindo um pedestre, né? E vir passar na frente do teu carro, você libera o freio e toma no joelho da pessoa. Quero recapitular tudinho contigo. Vamos lá. Quando você está na pretensão de sair, você já veio levantando um pouquinho da embreagem, o pé está no freio, libera o freio de mão, olhando no retrovisor e olhando na frente. Tem um carro na frente? Já vira esse volante, dá uma volta, uma volta e meia, se ele não estiver tão perto. Se você estiver vendo a roda da frente. Se você não estiver vendo nem a roda da frente, tu vai ter que dar ré, é claro, né? Depois que você já deu a volta no volante, olhando no retrovisor na frente, olhando no retrovisor na frente, libera o freio, vai saindo devagarzinho. Se o carro começar a sair um pouco mais rápido, aperta um pouquinho da embreagem e vai controlando na embreagem até você alinhar o carro com a rua. Alinhou o carro com a rua? Acelera, vá. Vá em paz, criatura. Meu Deus do céu. Se você não curtiu esse vídeo ainda, pelo amor de Deus, faça isso. Curte e é o seguinte, curte e compartilhe. Espero que você tenha gostado, espero que você já tenha se inscrito no canal, se você não for inscrito. Um forte abraço, fiquem com Deus. Beijo nas crianças. Tchau.